Uma notícia pra você de um cachorrinho desaparecido, coloca as imagens por gentileza, produção, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa. Obrigado pela sua audiência, vocês sabem né gente, a gente tá sempre ajudando aqui as famílias a localizarem os seus respectivos animaizinhos de estimação. E dessa vez aí ó, conforme as imagens aí ó, o cachorro Dentinho, tá, ele sumiu ali nas imediações do Jardim Santa Mônica. Inclusive se foi localizado, não deixem de comunicar aqui a NPTV, o programa do Tanilo, pra gente já comunicar o seu aparecimento, tá ok? Pra você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar aqui no nosso programa, tá? Obrigado por assistir.